Foi na rua Davi Donadel, no bairro Cantelmo, região norte de Francisco Beltrão, perto das 3 horas da tarde da quarta-feira. O fogo começou nessa casa de madeira e rapidamente se espalhou para essa outra que era mista. Os bombeiros foram acionados para combaterem as chamas e gastaram cerca de 5 mil litros de água. Quando da chegada do corpo de bombeiros, a primeira residência já estava totalmente destruída. Foi feito o combate na segunda residência, que teve bastante dano por ser uma residência mista, bastante área de madeira. E foi controlado o incêndio para que não se propagasse para a terceira residência mais acima. Então essa não foi atingida e está bem íntegra. Casa de madeira é sempre um problema, né, Taneiro? Isso, dificuldade, o fogo alastra muito rápido, material muito combustível. Foi esse vizinho que percebeu o incêndio e ainda tentou salvar alguns móveis. Quando eu vi, estava saindo uma fumaça preta, eu já fui ali, entrei para dentro da casa, consegui, eu vi que o fogo estava muito grande, eu consegui só puxar o bojão e o fogão, com tudo para fora. A polícia esteve no local e agora vai apurar a origem do incêndio. Na casa em que o fogo começou, estava apenas um menino de 11 anos que, segundo o vizinho, ainda estava dormindo. Ele foi acordado e precisou passar correndo em meio às chamas para se salvar do incêndio. A irmã dela tinha ido para a cidade, resolveu uns problemas ali e estava só ele na casa. E o senhor acha que ele estava dormindo aí? Eu acho que ele estava dormindo, porque ele só, com toda aquela fumaça que estava ali, ele só foi se levantar quando derrubei o fogão, né, defendeu o barulho e daí que ele saiu correndo daí. Em uma das casas atingidas moravam três irmãos. A mais velha, com 19 anos, um adolescente e uma criança. Na segunda residência moravam o casal, três meninas com 2, 4 e 15 anos e um menino de 12 anos. Todos ficaram desabrigados. As duas famílias agora contam com a ajuda da comunidade. Os telefones de contato para doações são com Samara no 999165410 e Márcia no 991393220.